Fala aí galera, beleza? Trazendo meu vídeo aqui pro canal de CV9 Vou mostrar uma estratégia aqui ó, pra você parar de fazer merda Pode utilizar esse ataque e você vai virar mito facilmente Estou aqui nesse clã Família Marvel aqui ó, só tem mito Aproveita pra mandar um salve aí pra galera aí ó, esse cara ataca demais Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é super importante Inscreva-se no canal aí pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, vou mostrar certinho como que é executado, os cuidados que você deve ter É bem fácil cara, se você tem uma noçãozinha de Lalum, você vai passar o carro geral aí ó Eu vou começar com esse PT aqui ó, esse aqui eu vou mostrar duas formas de utilizar Uma, pegando a rainha com os raios e o castelo E o outro que eu vou mostrar é pegando o castelo ou o castelo com os raios E fazendo uma entradinha pra matar a rainha Porque com o ataque com Lalum cara, se você não matar a rainha e não matar o castelo A merda tá feita Pode acontecer de você conseguir dar um PT na cagada Por exemplo, se tiver lava no castelo E os lava pop pega a rainha Você consegue PTzar, mas é muito arriscado E o risco de dar ruim ao ataque é enorme E com o Zap e Lalum Você já garante o castelo Destruindo o castelo Destruindo o castelo as tropas não saem E já matando a rainha Faz uma entradinha pegando algumas defesas importantes E dá o direcionamento pro drop Pros balões Que é GG Aqui ó, ele esperou a rainha movimentar Quando ela chegou aqui no meizinho, ele jogou 5 raios Matando a rainha Jogou mais 2 raios aqui ó E o terremoto Já destruindo o castelo E ele tentou pegar esse dispersor Só que não pegou Ficou com pouca vida Mas não atrapalhou em nada Porque aí ele usou um gole aqui ó Soltou um gole pra tancar essas defesas Usou uns magos aqui ó Pros magos limpar Pra não deixar os heróis rodar Abriu esse muro Pro rei e a rainha Pegar essas canções aqui ó Limpou toda essa região aqui ó Aí limpando aqui Ele dropou o castelo aqui ó Com os balões full Pra pegar essa besta que ficou E dropou Fez o drop aqui ó Foi dropando E passou o carro Solta os lava na frente Na frente pra tancar E vai dropando os balões Se você manja de drop aí ó Pode utilizar que você vai mitar Eu vou mostrar aqui como que foi executado Pra você ter uma ideia aí ó E treinar cara Que você vai petezar demais Então bora ver aqui ó A mitagem do Friva né Acho que é Friva mesmo O cara é mito demais Ele tem alto Alto SPT dele aqui Com estratégia diferente Tu vai tentar mandar um salto pra ele aí ó O cara é mito Ó Espera a rainha movimentar ó Tá vendo Não adianta você jogar o raio E não pegar a rainha ó Tá vendo Ó Matou a rainha já dando dano no castelo Jogou mais dois Raio aqui ó Ó Usa o terremoto Vai destruir o castelo ó Ó As tropas já não vai sair A rainha já Já foi ripada E vai utilizar Agora vai utilizar um golo Pra tancar essa defesa Ó E vai soltar os maguinhos Pra não deixar o rei Mas a rainha rodar pra cá ó Ó Esperou limpar Soltou os QM Ó Vai abrir esse muro Os QM abriu desse compartimento aqui ó Ó Ó os magos Mitou os magos ali ó Limpou Top Ó Agora já vai pegar essas defesas Ó E já vai pegar uma torre do mago Porque torre do mago Com ataque de Lalum Ripa os balão Tem que tomar muito cuidado aí ó Tem que usar lava pra tancar Porque senão Tem um risco de ripar todos os seus balão E dar merda Ó Tá vendo que já deu um direcionamento Eu acho que a ideia dele era pegar essa besta Mas já ficou top ó Aí como não pegou Mas limpou aqui ó Ele vai entrar com o Ó Usou o poder da rainha Vai pegar essa outra torrequeira E vai entrar com o castelo aqui ó Direto na besta Ó Já vai eliminando a besta E pegando e dispersou E foi fazendo o drop ó Ó Ó Os lavos Dropando os balão Ó Ó Ainda tinha duas acelerações E vai petezar Muito top cara Esse ataque Fortíssimo Se você manja de Lalum Esse Zap Lalum Aqui ó É da hora cara Porque as vezes precisa Sem usar o Zap Lalum Tem que fazer um Alc Balco Lalum É muito difícil E esse aqui é de boa Se você manja de Lalum Elimina o castelo com os raios Pega a rainha também com os raios Né Esse aqui Tem duas formas de utilizar aí ó Pegando a rainha e o castelo com os raios Usa o rei e a rainha Pra pegar algumas defesas importantes E dar o direcionamento Que já era Olha aí Olha o tanto de balão A rainha ainda ficou viva Mitou nesse suicide aqui com os heróis E passou o carro cara Muito show Fortíssimo Recomendo demais ó Se você tem uma noçãozinha De dropar balões Pode utilizar cara Esse Zap Lalum aqui ó Que você vai virar petezeiro nato Olha que show Olha o tanto de balão cara Top demais Mitou Pode utilizar Pode utilizar aqui É GG As tropas essas aqui ó Um gole Dois magos Cinco QM O Seis servos Vinte balões Dois lava round Sete Raio né É duas aceleração E pegou balões fur no castelo E um terremoto Esse outro aqui ó Um Zap Lalum Esse aqui ele já Ele não pegou o castelo E a rainha Ele preferia Daria pra pegar Tá vendo que a rainha tava aqui ó Se ele jogasse aqui ó Só que não pegava a besta Aí aqui ele jogou O sete raio Bem aqui ó Entre o CV e o castelo Pegando as duas bestas E pegando o castelo Joga sete raio E um terremoto Fez uma entradinha aqui ó Soltou o castelo Com os balões fur O castelo veio aqui ó Pra pegar essa torre do mago Entrou com o golem E o rei e a rainha Usou um mago Pra afunilar aqui ó E jogou o rei e a rainha Nesse corredor Pra matar a rainha inimiga Porque como ele preferiu Pegar as bestas Porque é importante também Pegar a besta Porque a besta também É muito forte É a defesa mais forte Do CV9 E ele preferiu Jogar os raio Pegando as duas bestas E o castelo Porque tava fácil Pra pegar a rainha ó Ó Afunilou aqui ó Aqui E a rainha mais o rei Caiu aqui pra dentro Pegou ó Aí como ele fez a entradinha aqui né Pegou essa região E ele dropou aqui ó Fez o drop aqui ó Usava aí os balão E passou o carro É muito forte cara Muito forte mesmo Vale a pena demais Você utilizar Vale a pena demais Velho Você utilizar Se você tem vontade De aprender Se você não manja muito Só você treinar Dá umas treinadas Você pega a moral Vira mito Vou mostrar aqui ó Como que foi a execução Só você observar cara ó É só observar certinho Pra ver como que os caras executam Ó E você replicar Tá vendo Ó O set de raio Um terremoto Ó Vai pegar o castelo E as duas bestas As defesas mais fortes Já foi pro pau Que era as bestas Aqui ele vai imitar Porque tinha um risco Do rei e a rainha rodar aqui ó Aí ele vai usar o castelo Soltou O rei A rainha E o gole Ó Porque os balões Ful Limpa isso aqui ó Limpando Não tem como a rainha rodar Pra cá mais o rei Porque os balões pegando aqui ó A rainha e o rei Vem no corredor Soltou Acho que tinha sido um mago Foi um Um servo Um arqueiro aqui ó Pra afunilar Pra não correr o risco Da rainha rodar pra fora aqui ó Pra rainha entrar no corredor Pra pegar essas defesas E E matar a rainha ó Já foi dropando Solta os lava Os balões ó Vai abraçando a vila aqui Com os balões Ó O gole aqui vai imitar ó Ó Acelera nas Nas torres do mago Pra pegar rápido Ele vai passar o carro Cara Que esse ataque é show Viu Ó Aqui o lava vai vir aqui ó Vai ajudar Que vai tancar Tancar essa torre do mago aqui ó E Então aí Esse lava nem vai explodir ó Porque as defesas aqui Ataca Aérea ó Só tem essa torrequeira Ó O lava ainda vai O lava ainda não explodiu E tem um perigo É muito perigoso Quando o lava não explode Porque Não tem tropa né Pra O lava pop né Que ajuda na limpeza Mas passou o carro Ó O tanque é forte Ó Tá vendo O lava não vai explodir ó Isso aqui é um perigo ó Sempre é bom ele explodir Pra O lava pop ajudar a limpar Mas cara Top demais Essa variação Então é isso aí ó Ó Variaçãozinha Pegando a rainha e o castelo Ou você faz esqueminha Talvez não tem como você pegar A rainha Com os raios e o castelo Você pega o castelo E algumas defesas Que tá próximo E faz uma entradinha ó Com o golo e o rei e a rainha Pra matar a rainha inimiga E já era E só dropar na posição melhor Tentando fugir do dispersor Que Você vai passar o carro Então é isso aí Não esquece de deixar seu like Seu like é super importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa o sino Pra você não perder o próximo vídeo Compartilhe com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Tchau